Então esse aqui é o nosso fio da Nautilus e ele quebrou essa peça, na realidade é que eu já coloquei a nova, mas eles têm sete parafusos aqui na lateral, uma tampinha sextavada, pega uma chave de 8 embaixo, com porquinha e aqui está a nossa peça, vou tirar e o que eu quero falar para você é o seguinte, em relação a isso aqui, tem aqui os parafusos, é só a posição dessa peça aqui, de dentro, como você não pode botar ela errada, aqui ó, se você botar ela errada vai dar meio um ritmo de confusão aqui para você, na hora de filtrar, drenar, pré-filtrar, então nesse vídeo eu vou mostrar como você vai botar essa posição correta aqui para você ver, sua bomba quebrou essa alavanca aqui ó, veio a posição correta para você botar, aqui não tem segredo, então você compra essa peça aqui, ela quebra diretamente, ela quebra essa aqui, a minha quebrou eu joguei fora e lembrei de fazer o vídeo agora, mas dá para entender, essa posição que tem essa cabecinha, não você não erra mais nunca, você vai botar sempre ela na posição filtrar, aqui ó, normal que está aqui ó, recircular, pré-filtrar, filtrar, ela tem que clicar na posição filtrar, vou botar aqui ó, só para você ver, ela fica ligada para colocar aqui ó, filtrar, não bote em outra que não vai dar certo, se você botar bem aqui, você vai conseguir, não vai ter erro aqui na sua montagem, então essa, está vendo essa saliencinha aqui na peça, essa saliencinha, você deixa ela na posição filtrar, e vem com essa peça, eu vou precisar de outra pessoa aqui, claro, porque aí tem uma pressão danada, e eu venho com ela montando aqui, então você vai botar essa cabecinha, filtrar aqui ó, do jeito que está aqui, vamos baixar e colocar na posição filtrar, valeu, eu venho já com ele montado, mostrando aqui para você como é que ficou, e outra dica aqui, quando você pega essa peça aqui, você comprar uma nova, a sua velha quebrou, aí você vem com esse mesmo verdinho que está montado aqui ó, tirou aqui, coloca na outra peça, não tem erro não, é bem fácil, uma arruela embaixo, a mola de pressão aqui, aí você vem com esse metalzinho de outra arruela aqui em cima, uma borracha de vedação, coloca, não tem erro, vem com esse anelzinho, coloca aqui, e esse outro anelzinho aqui ó, pronto, a montagem é só isso aqui, caso você quisesse perguntar, você tira da outra peça velha, e monta na sua peça nova, aqui como eu disse, precisar de ajuda de duas pessoas, porque a mola dá uma pressão legal, aí a gente um empurra e outro encaixa com a pecinha, ela está aqui no local, já botei na posição, como eu falei, você não esqueça essa posição, que é o essencial, porque senão vai bagunçar a sua piscina, quando você bota a drenar, ela vai filtrar, não bota a recircular, ela vai fechar, então bota na posição correta, se a válvula é nesse tipo, nesse modelozinho, você bota a ponta do peãozinho que eu mostrei, nessa posição correta, todo tempo na posição filtrada, tanto essa peça alavanca, como a pecinha de dentro, aquela branquinha, aí não vai ter erro, agora bora para a montagem aqui, nossa tampa montada, vou botar na posição aqui ó, não tem segredo, aqui, aí ó, no local, pronto, agora eu vou parafusar, são os parafusos, ó, você vai colocar do jeito que você tirou, e vamos começar a apertar todos, e já eu volto com ela toda apertadinha, e deixando ela funcionando para você ver ali, então é isso aí ó, ela está montada, agora eu vou dar uma limpeza aqui dentro, mas o que eu quero mostrar é isso aqui ó, a posição correta, quando botar a cabecinha, é só isso aqui, filtrar, os parafusos, pois é isso aí, agora eu só vou pegar a minha limpeza para dentro, e botar a posição, ó, aqui está na posição, como eu falei, filtrar, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês ó, quem não conhece, da nova digital, ele é quem a gente conecta, ligando a piscina, é, pela Alexa, vou ligar aqui para você ver, Alexa, liga a piscina, Alexa, liga a piscina, Então, aqui, ele liga, ele liga a piscina, sem a gente estar mexendo em tomada, o dono da casa é Vitor Tomachol, que pode estar molhado, você só pede assistente virtual, tem um vídeo aqui ensinando, é, você fazer esse dispositivo aqui ó, como fazer, colocar a Alexa, a piscina funcionando pela Alexa, isso aqui custa 40 reais, e você faz a configuração na casa do cliente aí, ou na sua casa, valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!